Fala comigo, felas! Como é que vocês estão? Mano, passei ali em cima agora e vai rolar um encontro de carro Só carro de luxo 11 horas Agora são 10 e 15 Passei ali e gravei um Heels Mas daqui a pouco eu vou voltar lá pra gente gravar um videozão lá filmando os carrons pra vocês, demorou? Vizão pirafe Top demais Até fiz um video lá uma vez pra vocês, filmando uns Lamborghini, uns trenhos lá Essa aí ficou bonita, hein? Essa frente dela ficou chique Top É ali, rapaz, ela tá tomando Depois a gente volta, felas Vamos ver o que pega ali pra cima Depois a gente volta Olha o Rabone aí, ó Só carro de luxo, ó o polão Top demais, vim? Isso é louco Vamos passar ali pra gente ver como é que tá a motorradia Depois nós... Mais bacana que eu aja essa aí Gosto, gosto? É... É mais doce Aham 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 Olha a motorradio ali É bem vazio Os meninos agora só ficam nas esquinas Rapaziada, filmando os carrões de luxo Depois eu vou fazer isso também Eu vejo aí Muito vídeo na gringa Os caras ficam nas esquinas filmando os carros passando Vou ver se eu consigo fazer isso Para vocês hoje, demorou? Para ir filmar os carros passando O que vocês acham? Rola ou não rola? Fala comigo, Péla Hoje eu estou naquele pique, hein? Olha, esse era o foda dessa BMW aqui Olha Essa aí é a M4 Que louco, hein? Isso é louco Essa é doida, hein? NU É, qualquer espacinha não acelera Aham É, vogado Nossa, doida demais, viu? Deve ter um roncão cabuloso Vamos ver se vai acelerar ela subindo ali para o VH Vamos ver Ó NU Aí sim E aí E aí Aham E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso é louco, Pelos! O bagulho é louco! A brava chama atenção! A brava chama atenção, você está doido? Vamos ver quanto tempo de vídeo... 7 minutos e a câmera já vai descarregar, é bem que eu trouxe outra bateria reserva... Olha, é louco espretono, mano, que doida! Nu! Eu deixaria a lanterna traseira original, o cara colocou a lanterna preta... Olha o Porscheiro ali, convencível, nu! Essa sujeira aqui, velho! Você está doido? Moto limpinha! Ainda bem que teve como sair... E aí... E aí... Mano, vai agar, né? E aí, mano, você viu? Ficou top, ficou? Pois é, eu gostei demais o câmbio invertido, ficou muito bom, ficou muito bom. Pois é. Aí, galera, a motoca tá no grau, cê dá doido. E aí, como é que tá aí? Demorou, ué. O que que tá rolando lá? Sério? Passei lá naquela loja ali que tem encontro de Lamborghini. Subindo, a Barão. É, lá vai ter encontro 11 horas. Só nave, só nave. Vai de carro? Ué, dá pra nós até gravar uns vídeos aí. Vão, bora, ué. Demorou. Aí, rapaziada, então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanha que hoje vai ter muito vídeo legal. Vou fazer uns vídeos com o VH hoje também. Se o trânsito permitir na guitarra não é igual a moto. Pois é. Então é isso, galera. Cega Alphamotos aí, meus patrocinadores aqui, só moto top, olha isso. Só nave, fi. Só as mais brabas que tem. E tudo moto novinha, tá, Felas? Só moto novinha. Só moto impecável. Olha essas ideias aqui, que coisa mais linda. Modelo KRT. Moto do Maurinho aqui, ó. Que comprei esse mil nova. Coisa mais linda. Linda também. Cheio de acessórios aí. Beleza? Então é isso, Felas. Tamo junto. Deixa muito like. Se inscreva no canal aí. E vem aqui buscar sua motoca nova. Fechou? Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo.